Vem me conquista Tão arrogante e implicante Você briga comigo amor a todo instante Só sofrimentos que vou vivendo E nos meus olhos minhas lágrimas descendo Maliciosa, toda dendosa Maravilhosa, mulher que nunca soube me amar Maliciosa, toda dendosa Maravilhosa, mulher que nunca soube me amar Pois o pra sempre, sempre acaba Fiquei sozinho, abandonado nas calçadas Você sorria, quanta alegria Quanta maldade você tem em sua vida Sempre cobiça, tudo que quer Imagem linda de santá pura mulher Uma estrela, irá brilhar E certamente minha vida vai mudar Maliciosa, toda dendosa Maravilhosa, mulher que nunca soube me amar Maliciosa, toda dendosa Maravilhosa, mulher que nunca soube me amar Vem me conquista, me deixa louco Se faz de vítima e encobre os seus defeitos Rara e tão linda, rara e tão linda Rara e tão linda, fera felina Muito travessa, você sabe me fascina Tão arrogante e implicante Você briga comigo amor a todo instante Só sofrimentos que vou vivendo E nos meus olhos minhas lágrimas descendo Maliciosa, toda dendosa Maravilhosa, mulher que nunca soube me amar Maliciosa, toda dendosa Maravilhosa, mulher que nunca soube me amar Pois o pra sempre, sempre acaba Fiquei sozinho, abandonado nas calçadas Você sorria, quanta alegria Quanta maldade você tem em sua vida Sempre copiça, tudo que quer Imagem linda de Santa Pura Mulher Uma estrela, irá brilhar E certamente minha vida vai mudar Maliciosa, toda dendosa Maravilhosa, mulher que nunca soube me amar Maliciosa, toda dendosa Maravilhosa, mulher que nunca soube me amar